Estamos aqui pra dar uma aula de bomba de sódio e potássio, essa paródia vai conquistar seu coração. Vamos lá, galera? 3, 2, 1... Legal! E o dinheiro é legal! Legal! E o dinheiro é legal! Sexy! O potássio é sexy! Sexy! O sódio é sexy! Pra controlar se tá chegando a proteína aqui... Bomba! Quando o potássio é bomba! Quando o sódio sai é bomba! Pra viver essa célula bomba! E ela gasta beber assim, 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 assim... O transporte impassivo, o sódio entra lá em cima, em cima, em cima... Da mesma forma, o sódio sai embaixo, embaixo, embaixo... O transporte impassivo, o sódio entra lá em cima, em cima, em cima... Da mesma forma, o potássio sai embaixo, embaixo, embaixo... Vamos lá? Bomba! Quando o potássio é bomba! Quando o sódio sai é bomba! Pra viver essa célula bomba! E ela gasta beber assim, 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 assim... Bomba! Quando o potássio é bomba! Quando o sódio sai é bomba! Pra viver essa célula bomba! E ela gasta beber assim, 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 assim... E se falhar por osmose, vai estourar! Uhul!